Música Bom dia em Manaus, são 10 horas e o boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. Em Urucará, a polícia conseguiu prender 3 dos 7 homens que assaltaram o restaurante da cidade. Houve troca de tiros e um dos suspeitos morreu. A polícia ficou procurando o restante da quadrilha. Quem traz os detalhes deste caso é o repórter Tadeu de Souza. Alô, Vitor, alô, amigos do Boletim Tempo. Nosso destaque chega de Urucará, uma cidade que fica a 259 quilômetros de Manaus. A polícia continua perseguindo os envolvidos no assalto que aconteceu a um restaurante no último final de semana. Vamos conferir a informação. Depois de mais de seis horas de perseguição pela floresta, a polícia militar conseguiu prender na zona rural de Urucará 3 dos 7 envolvidos no assalto a um restaurante na cidade. Houve confronto entre os fugitivos e a polícia. E na troca de tiros, Aurivan Barreto da Silva Opitibu foi atingido e morreu. Foram presos Eliseu Gomes dos Santos, o de Azul, Maicon Douglas Garcia, o Dunga e Caleb Pontes Parente. A polícia continua na procura dos demais envolvidos no assalto. Era esse o nosso destaque de hoje, Vitor. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. O prazo para solicitar a emissão da segunda via do título de eleitor termina amanhã. O documento pode ser emitido até 10 dias antes do pleito. A solicitação deve ser feita na sede do TRE. O prazo para a emissão da segunda via do título termina nesta quinta-feira. O eleitor tem que apresentar o documento de identificação com foto. Que pode ser carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de motorista. Pela legislação, o documento pode ser emitido em até 10 dias antes do pleito. Mas a procura pela segunda via do título tem sido baixa, segundo o TRE. O movimento aqui foi até 9 de maio, quando o cadastro fechou e podia ter movimentação. Para a emissão de segunda via, a procura é muito baixa. A pessoa pode procurar diretamente o cartório eleitoral aqui nas zonas da capital. Ou então, se for no interior, em qualquer município, no posto de atendimento ou cartório eleitoral. No momento da votação, o título não é obrigatório, mas facilita na hora de procurar a sessão eleitoral. Para quem não tem o documento, o aplicativo e-título no smartphone disponibiliza os dados digitais para mais de 85% do eleitorado no Amazonas que já realizou a biometria. A solicitação da segunda via é feita na sede do TRE, das 8 da manhã às 7 da noite. O deputado estadual e candidato ao Senado Federal, Luiz Castro, da Rede Solidariedade, sofreu um infarto na noite de segunda-feira. Ele passou por exames e na tarde de ontem realizou um procedimento de cateterismo. O candidato tem um quadro de saúde estável e está lúcido. Luiz Castro permanece em repouso pelos próximos cinco dias. Por recomendações médicas, as agendas do candidato vão ser cumpridas por integrantes do partido e coordenadores de campanha. O sindicato dos policiais civis está preocupado com a quantidade de servidores nas delegacias. A maioria terá de dobrar a carga de trabalho com a apliação do número de centrais de flagrante aqui na capital. Das 30 delegacias da capital, 15 são centrais de flagrante. Quatro passaram a atender em horário diferenciado essa semana. Uma delas é o 11º DIP, no Coroado. A ideia é que as centrais de flagrante funcionem 24 horas, com atendimento de ocorrência, registros de boletins, investigações e até prisões. Mas para o sindicato dos policiais civis do Estado, não há efetivo suficiente. Nós aprendemos na academia que a menor unidade policial são dois. Ou seja, quando você trabalha com um policial, você coloca um policial numa delegacia, você está prestando um desserviço à sociedade. Segundo o sindicato, são 1.800 profissionais entre investigadores e escrivães, para atender todas as delegacias do Estado. Pouco mais da metade trabalha na capital. Quando a população sabe que ali é uma delegacia, ela não entende que é apenas um policial. Ela quer o retorno para a necessidade que ela tem. Então, assim, com o efetivo que está sendo apresentado, não teria como o sindicato refutar, porque não há condições de trabalho. O sindicato tenta conversar com o delegado-geral sobre a deficiência e deve levar o caso ao Ministério Público. A nossa produção solicitou nota da Secretaria de Segurança Pública e também da Polícia Civil sobre essa situação. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos resposta. E agora vamos falar de esporte. No futsal, o Brasil goleou a Argentina na noite desta terça-feira, lá na Arena Amadeu Teixeira. Foi o segundo jogo de uma série de quatro amistosos do Desafio das Américas. Na primeira partida, em Porto Velho, o jogo acabou empatado. Mas dessa vez, a seleção brasileira mostrou determinação e animou a torcida. Jogadores posicionados e o hino nacional antes da partida do Desafio das Américas. A partida começou com os hermanos em cima, mas o primeiro gol foi do Falcão. E logo depois, o segundo também foi dele. O primeiro tempo terminou com mais um gol para a seleção brasileira, dessa vez, dos pés de Bruno. No segundo tempo, aos seis minutos, Rodrigo fez o quarto gol da seleção brasileira. Depois, Marcel fez dois gols. O sétimo foi do Lé. A seleção da Argentina correu atrás do prejuízo. E Nicolas fez o primeiro gol dos hermanos. Mas Douglas aumentou a vantagem brasileira. A Argentina ainda tentou. Nicolas fez mais um, mas o tempo já tinha acabado para os argentinos. Resultado final, 8 a 2 para o Brasil, para a alegria do torcedor brasileiro. Foi um bom resultado do jogo. A seleção brasileira mostra que está determinada. As duas últimas partidas vai ser na casa do adversário, nos dias 29 e 30 deste mês. O Marquinhos vem mesclando bastante, né? Até o final desse ano, é hora dos testes. A partir do ano que vem, ele tem que começar a focar no Mundial. Ele tem que pegar os 50 jogadores que ele usou, trazer para 20 desses 20. Ele ir mesclando para saber quais vão ser os 14 do Mundial. É uma responsabilidade muito grande para ele. O processo já começou e a gente já está tentando preparar uma equipe para 2024. De maneira que é importante a presença dos jogadores mais experientes e de jovens atletas que possam ir se adaptando a esse ambiente, a pressão de estar na seleção. Os campeões da noite foram recebidos por muitos fãs e levantaram o troféu. Ganhar da Argentina é bom, hein? E olha, daqui a pouco, às 10h40, tem o programa da comunidade no comando dela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta os destaques para a gente hoje. Bom dia, Vitor. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o Boletim em Tempo. No programa de hoje, a gente vai trazer para você que um ex-presidiário, você que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo, um ex-presidiário foi encontrado morto, o corpo dele, né? Foi encontrado boiando ali no Igarapé. Ele estava completamente despido e a polícia vai investigar para saber o que foi que aconteceu e quais foram as causas dessa morte aí, que deve já levar, no primeiro momento, a acerto de contas pelo tráfico de drogas, né? Pelos crimes que ele pode, porventura, ter cometido. A gente também vai trazer informações lá de Tefé, lá no interior, uma operação da polícia militar acabou prendendo seis pessoas, uma quadrilha especialista em roubos no município. Lá em Tefé, um dos maiores colégios eleitorais do nosso estado e que está sofrendo também com a violência que a gente sofre aqui na capital. Seis pessoas, uma quadrilha enorme, é destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. No programa de hoje não tem só notícia ruim, também tem coisa boa. A gente tem EDI hoje no programa, tem receita de menu saudável, tem EDI sabor natural no programa e ela vai trazer um escondidinho de cogumelo. É a receita de hoje no programa. E você que está aí ligado com a gente pela TV, também fica ligado com a gente pelas redes sociais. Segue a gente no Instagram, arroba em tempo oficial, e também nas nossas páginas do Em Tempo, no Facebook e no YouTube. Se inscreve, clica lá nas notificações para receber as notícias que a gente aguarda você tanto nas redes sociais quanto aqui na TV Em Tempo, aqui no nosso canal. 10h40, eu encontro com você no Agora. Até mais. Vitor. Obrigado, Márcia. O Boletim Em Tempo de hoje termina aqui. Outras informações você confere a partir das 10h40 no programa Agora. E acompanhe nossas redes sociais no Instagram, arroba em tempo oficial, e a página do Em Tempo no Facebook e no YouTube. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí